Não, eu ligava porque eu queria ganhar. Primeiro que não tem nenhum jogo que eu queria perder. Não existe, pra mim, pelo menos eu, posso falar por mim. A gente queria ganhar sim, pode não ter se preparado melhor, mas queria ganhar sim, isso é mentira, falar que não queria ganhar. E o mérito é do Inter, porque o Inter foi concentrado, foi sério. Enfim, assim, não adianta querer futebol, cara, você pode ser melhor, mas se você não estiver preparado, não adianta, você vai ter problema. Esse Mundial foi muito confuso. Na verdade, eu sempre digo que esse, não sei se era uma cultural ou se, eu lembro que a gente jogou o jogo, a gente já estava sem o Eto'o, que estava machucado, e sem o Messi, que já estava começando ali a ser importante. E a gente jogou no sábado, acho, contra o La Coruña, mesmo time, depois chegamos na quarta-feira, viajamos no domingo, depois chegamos contra o América do México na quarta, o mesmo time. E eu achei que ali o Raika tinha que ter rodado um pouco, descansado, né? E eu sabia que o Inter estava já há um bom tempo lá, treinando pra caramba, fisicamente os caras estavam voando. E a gente vai, na sexta-feira, o Raika dá uma folga pros jogadores, né? Que eu não entendi muito bem, eu fiquei meio revoltado, porque eu falei, porra, a gente vai jogar um jogo, acho que domingo, não sei se era domingo ou se era domingo, afinal. E não tem sentido a gente estar tendo folga, porque nem eu queria fazer compra, né? Mas aí era eu, puiou só contra todo mundo. E o treinador, não, não tem problema, beleza. E aí a gente chega no jogo, fisicamente o time cai, o Inter cresce e perdemos. Essa é a história. A gente chega no jogo, não, não tem problema.